Dando continuidade à discussão resumida sobre algumas das principais operações mecânicas, nesse vídeo vou fazer uma abordagem especificamente sobre operações de separação. Iniciamos aqui o vídeo falando de sedimentação, que é uma operação unitária de separação sólido-líquido, onde a separação ocorre devido à ação da gravidade. Nessa figura aqui a gente tem a representação de uma sedimentação industrial, onde, nesse caso, a alimentação é feita pelo fundo do sedimentador, essa suspensão vai entrar no equipamento, e com o passar do tempo, os sólidos mais pesados que o líquido tendem a se depositar no fundo do equipamento, se separando do líquido clarificado, que vai sair pelo topo como sobrenadante. Então a gente vai ter aqui a saída de líquido clarificado, já sem o sólido ou com baixíssimo teor de sólido, e aqui pelo fundo a gente vai ter a remoção do lodo, que é um material espesso concentrado no sólido. Quanto mais concentrada for a suspensão, que é alimentada no equipamento, mais demorada vai ser a operação de sedimentação, já que existe uma relação inversamente proporcional entre a velocidade de sedimentação, que é a velocidade com que as partículas vão se deslocar em direção ao fundo do equipamento, e a concentração dessa suspensão. Eu coloco uma observação que dependendo do diâmetro das partículas contidas na suspensão, a sedimentação pode não realizar uma separação eficiente, além de o processo tender a ser muito lento. Então nesses casos, faz-se necessária a aplicação de uma força externa, como por exemplo uma filtração ou uma centrifugação, que iremos ver mais adiante. Nos projetos industriais, os sedimentadores em geral são focados na determinação da área de sedimentação e da altura do sedimentador, de modo a garantir que não vai haver arraste de material sólido com o líquido que sobe em direção ao topo. Uma operação um pouco mais elaborada de separação sólido-líquido é a filtração. Nessa operação é usado um meio filtrante, um meio poroso, que vai reter a fase particulada que se encontra nessa suspensão. Então a suspensão é alimentada no equipamento. Aqui nessa figura a gente tem essa área bege, que representa a suspensão. Aqui dentro do equipamento a gente tem uma bomba de vácuo que vai gerar uma diferença de pressão e que vai, por conta disso, sucionar essa suspensão. O sólido vai ficar retido nesse material poroso. E ao final a gente tem a remoção do sólido, já com baixa umidade, sendo tratado aqui como um produto ou como um resíduo, dependendo do que se quer filtrar. Essa representação a gente pode fazer com essa outra figura. A suspensão é alimentada no filtro. A gente vai ter, com o passar do tempo, um filtrado e a formação da torta de filtração, que é o material que fica retido no meio filtrante. Na centrifugação, a separação é acelerada por meio da imposição do movimento de rotação na suspensão sólido-líquido. Então, existe dentro do equipamento um eixo de rotação que vai girar em altíssimas velocidades. Esse giro vai impor a ação do campo centrífugo e as partículas vão tender a se deslocar, se afastando desse eixo em direção à parede do equipamento. Nesse caso aqui, que seria um tambor redondo, a gente teria um deslocamento lateral. As centrífugas, no entanto, são equipamentos de elevado custo de instalação, de operação e de manutenção. Como consequência, inclusive, do alto custo, os produtos obtidos por centrifugação geralmente são produtos de valor agregado. E isso se justifica o investimento do equipamento. Finalizando a discussão sobre operações mecânicas, a gente vai fazer isso falando sobre separação sólido-gás. A separação sólido-gás pode ocorrer tanto por ação da gravidade, como a gente encontra nas câmaras de poeira, quanto por ação de força centrífuga, que é o que ocorre nos ciclones. As câmaras de poeira são os equipamentos mais antigos e mais simples para a coleta de sólidos particulados. A suspensão sólido-gás é alimentada em uma extremidade do equipamento e quando essa suspensão entra no equipamento, é feita a separação do material particulado por ação da gravidade. As maiores partículas, por serem mais pesadas, obviamente, vão ficar retidas no início do equipamento, enquanto as mais leves vão ser separadas ao final. Eventualmente, a gente não tem separação de sólido-particulado, que acaba passando com a corrente de gás, dependendo da eficiência de coleta do equipamento. No caso de a gente ter partículas finas, onde a separação nas câmaras de poeira acaba sendo inviável, a gente pode optar pelo uso dos ciclones. Os ciclones são equipamentos cônicos-cilíndricos, então, dividido em duas partes, a gente tem uma seção cilíndrica e uma seção cônica, aqui inferior. Tem uma entrada lateral tangencial ao corpo cilíndrico e duas saídas centrais, aqui pelo fundo, onde vai ser coletada a partícula, e aqui no topo, onde vai sair o gás, espera-se que sem o material particulado. Essa saída pode ser tangencial, como está aqui, ou pode ser uma abertura, onde esse gás pode sair de forma vertical. A configuração do ciclone faz com que essa suspensão, quando ela entre no equipamento, desenvolva aqui dentro um movimento espiralado, um movimento em espiral. Essa mistura sólido-gás vai entrar com uma velocidade alta aqui dentro do equipamento, e por conta disso vai ser gerada uma força centrífuga significativa. E é essa força que vai fazer com que a partícula seja separada da corrente gasosa. Quando a partícula encosta nessa parede, ela cai e é coletada ao fundo do equipamento. Mas tanto para a ciclone quanto para a câmara de poeira, o gasto de energia se dá através do uso de sopradores ou ventiladores, que são as máquinas que, nesse caso, promovem o deslocamento da suspensão e fazem com que elas entrem no equipamento. No caso de sopradores, ao invés de altura manométrica, como a gente viu que ocorre nas bombas, é quantificada a diferença de pressão entre a entrada e a saída do gás no equipamento. Essa variação de pressão mostra o que houve de perda aqui dentro do equipamento. E é isso que a gente vai considerar para quantificar a potência do soprador. Conhecendo a queda de pressão, a vazão de escoamento da suspensão e a eficiência do motor do soprador, a gente consegue facilmente determinar a potência. Então, aqui a gente finaliza o vídeo.